Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou o Anderson Reis e hoje a gente vai aprender a música Inútil do Traje a Rigor. A música é super simples, se a gente for tocar sem nenhum acorde, pode ficar um pouquinho mais complicado se a gente for tocar com dois acordes. Então essa música é muito fácil para quem é iniciante no Culelê e quer aprender a fazer as primeiras batidas, os primeiros acordes, eu recomendo essa música para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então primeiro, vamos aos acordes que a gente vai aprender nessa música. O primeiro acorde que a gente vai aprender é um acorde de Mi menor e é esse aqui. A gente vai fazer o dedo 1, dedo 2 e dedo 3, cada dedo numa casinha, numa cordinha aqui. Dedo 1, casa 2 e corda 1, dedo 2 na corda 2, casa 3 e dedo 3 na casa 4, corda 3. Então, dá para tocar a música toda com apenas esse acorde. E dá para tocar a música toda nessa toada aí com esse acorde. Agora a gente vai aprender a batida dessa música. Eu vou ensinar só uma batida que dá para tocar das duas maneiras, tanto só com um acorde ou com dois acordes. Então vai ficar desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce. E aí a gente vai usar aquelas onomatopeias, o tá para baixo, o tum, para cima, para facilitar. Então vai ser... Basicamente é só isso. Tá, tá, tum, 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 tá, tum, tá. Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá. É só isso que eu vou fazer a música toda. Dá para tocar toda assim. Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá. É difícil tocar rápido, né? Pode parecer assim para mim, mas você vai ter que treinar bem devagarzinho assim. Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E aí você vai tocar inútil para ninar alguém, né? Então você canta. Não tem problema tocar assim, ninando para alguém que você está aprendendo, né? Então se nine aí, né? Toque bem devagarzinho para você aprender de maneira bem fácil. E aí dá para tocar a música toda assim, dessa maneira, só com o Mi menor. Sugiro você praticar assim primeiro o som com o Mi menor para você pegar a batida. Não cante a primeiro tempo. Siga junto comigo aqui no vídeo para você conseguir fazer só dessa maneira. Porém, no vídeo eu não vou fazer assim tão fácil no Mi menor, né? Só com esse acorde. Esse acorde aqui se chama de Mi menor. Eu vou usar dois acordes. A gente vai usar um acorde maior e um acorde menor. E o acorde vai ser um acorde de Sol. Primeiro o Sol, esse aqui. Então, é, um acorde de Sol. Vamos para uma parte do Sol. Que vai ser aqui, ó, o dedo 1 e 2 na casa 2, né? O dedo 2 vai aqui na corda 1 e o dedo 1 aqui na corda 3. E o dedo 3 vai na terceira casa, na segunda corda. Cuidado com essas orientações aí que a gente acaba esquecendo. Aqui a corda fica um pouquinho transparente, não dá para ver direitinho, mas é esse sim. Tá lá. Toma cuidado para o seu dedo não encostar, principalmente o dedo 3, encostar na corda de baixo e abafar o som. E ficar um som meio assim, ó. A gente não quer esse som, a gente quer esse som aqui. A nota está saindo bonitinho. E a partir desse Sol, você vai pegar o seu dedo 4 e colocá-lo aqui, ó, na quarta casa, na terceira corda. E aí você vai fazer Mi menor. Então, você vai fazer esse acorde aqui, Mi menor, com o dedo 4 e depois com o dedo 1. Não é simples fazer assim, tá? Não é a maneira mais fácil, não. Mas, porque o dedo 4, a gente não tem muita, como é que fala? Condenação com o dedo 4 é um dedo meio que a gente tem que aprender essa condenação. Mas, essa aqui, dessa forma, pode ser uma maneira de você praticar, né, o dedo 4. E aí faz Mi menor com 1, só com o dedo 4 assim, 4, 3 e 2. Você pode também tocar a música toda só assim com o E menor, ao invés de usar essa forma aqui. Usar essa forma aqui com 4, 3 e 2. Para praticar bem o acorde ficar aqui, só não entender a ginástica que é para fazer esse acorde. Para depois você tocar com dois acordes. E aí, para tocar com dois acordes, vai ficar assim. Vou fazer desce, desce, sobe e já troco de acorde. Então, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá. Troco de acorde, tá vendo? Desce, desce, sobe já no sol, sobe, desce, sobe, desce no Mi menor. Então, essa, aí a música deixa de ficar tão simples, porque essa troca não é tão simples assim. E aí, de novo, você vai tocar como se fosse tocar para um neném. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E, ó, deixa o dedo 1 aqui preparadinho. Não é para você deixar o dedo aqui sem pressionado. Embora você possa fazer isso e seja até mais fácil. Mas, libere o dedo para você treinar a sua questão de colocar, a sua coordenação de dedo. Colocar o dedo 1, colocar o dedo 4 e evitar tensões, tá. Então vai ficar desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, tá. Tá, tá, tum, tum, tá, 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 tum, tá. Bom, basicamente é isso, né. Eu vou colocar o vídeo todo para você tocar. Sabe o que você faz? Estuda só com o Mi menor, seja com 4, 3 e 2 ou com 1, 2 e 3. E toca a música toda junto comigo. Lembre-se que você pode diminuir a velocidade aqui no YouTube numa das configurações que aparecem aqui embaixo. Você aperta uma rodinha dentada e coloca o vídeo 0.75 ou 0.50. Vai ficar lento, mas é melhor lento e certo do que no tempo da música e errado. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é exigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem tempo pra voltar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente perde grana e não consegue pagar. Inútil, a gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue cenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. A gente faz música e não consegue ganhar. A gente faz música e não consegue ganhar. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Que você aprenda o Kulele com esse tutorial aqui para iniciantes. Esses dois acordes. E espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e até a próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.